Eu quero comentar também outro ponto importante, que eu sempre comemorei o aniversário dos dois juntos, um faz dia 28 de junho, outro 24 de julho, é muito próximo. Então eu juntava ali, fazia uma festa para os dois, os dois recebiam presentes, os dois eram parabenizados, e eu vi que era necessário essa individualidade, né? Então a gente sentou, conversou, expliquei, falei, olha, hoje a gente vai comemorar o aniversário do Gabriel, hoje ele vai receber os amiguinhos dele, e ele vai receber presente, os parabéns, e tá tudo bem, e no dia 24 vai ser seu aniversário, com seus amigos, e você vai ser parabenizado. Então eu passei o aniversário observando, né, porque isso nunca tinha acontecido. Então no começo o Samuel ficou mais assim, de cantinho, observando, né, por ser só os amigos do Gabriel, e só ele tá recebendo presente, mas depois ele relaxou e curtiu a festa. Então eu acho muito importante essa individualidade. E ele já tem essa mania de sempre se vestirem iguais. Não fui eu que estimulei, o Samuel tem uma admiração tremenda pelo Gabriel, que é o irmão mais velho, então sempre ele quer estar igual ao irmão, e o Gabriel ama. E ontem eu falei, vamos cada um colocar uma cor de camisa diferente? Aí separei várias camisas assim, pra eles escolherem, aí o Gabriel foi numa camisa azul, com os detalhes no ombro, aí o Samuel ficou pensativo e falou assim, ah, mamãe, já que não pode se vestir igual, eu vou só com uma cor diferente. Aí ele foi com uma camisa azul, mas sem os detalhes. Ficou parecido, mas não estavam iguais. Aos poucos a gente vai mudando isso. E eu sempre gosto de compartilhar esse meu lado mãe com vocês, eu acho que humaniza um pouco, né, e acaba que a gente tem uma troca. E eu tenho uma legião de mães aqui que me segue, e eu me sinto muito à vontade de contar um pouquinho desse meu lado mãe, de expor um pouquinho esse lado das crianças com vocês. E é isso, gente. As crianças estão de férias agora, a mãe vai ter que se desdobrar, encher de atividade, pra não ficar na TV, pra não ficar nos games. Meus filhos têm tablet, eles amam jogar, então eu vou ter que me policiar, porque o tablet acaba virando a babá da mãe, né. E excesso de tela a gente tem visto cada vez mais, o quanto faz mal pras crianças, né. Então eu vou ter que me desdobrar aqui, gente. Então eu acho que mães me entenderão, boas férias pra vocês também, mamães, vai dar tudo certo. Agosto as aulas voltam. Tchau, tchau.